Olá família, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que Diamonimedia é golpe, o porquê que Diamonimedia não é uma plataforma confiável e porquê que você não precisa trabalhar com essa plataforma. Então, se você achou que o vídeo é interessante, se você já achou que o vídeo é interessante, então deixe já o seu like, subscreva no meu canal e ative todas as notificações. Então, editor, puxa a vinheta. Então, você já subscrevou no meu canal do Youtube, já deixaste o teu like? Olha, eu estou à espera que você deixe o teu like. Ainda não deixaste o like? Por favor, deixe o like. Deixe o like, deixe o like no vídeo. Oh, já deixaste o like, obrigado. Então, já deixaste o like, olha, eu vou te falar primeiramente que Diamonimedia é golpe financeiro, porquê? Porque Diamonimedia, se você analisar, Diamonimedia é uma plataforma que trabalha com marketing, com dinheiro. Diamonimedia é uma plataforma que garante ganhos de uma forma fácil. Diamonimedia é uma plataforma, é um aplicativo que te dá, olha, ela te oferece dinheiro fácil, ou seja, ela te dá dinheiro fácil, ela te dá a chance de ganhar dinheiro fácil. E você sabe muito bem que não existe dinheiro fácil. Você sabe muito bem que para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar duro, você tem que trabalhar com disciplina, você tem que estar focado naquilo, você tem que se esforçar. E se vocês analisarem, eu já falei com pessoas que trabalham com Diamonimedia, que ganham dinheiro com Diamonimedia, né? E essas pessoas falaram que é muito fácil, que é muito simples, quase que não há esforço para se ganhar dinheiro na Diamonimedia. E vocês acreditam que um negócio em que você não coloca o teu esforço, que você não coloca algum tipo de desempenho, aquele negócio é mesmo para vocês confiarem. Vocês acreditam que existe dinheiro fácil? Vocês acreditam que ganhar dinheiro fácil é a melhor maneira de enriquecer? É a melhor maneira de nos alcançarmos a nossa independência financeira, a nossa liberdade financeira? Eu acredito que não. Eu acho que também tem muitos nesse vídeo que estão a ver esse vídeo que também acreditam que não. Então, se você acredita que Diamonimedia é uma plataforma confiável, então você está muito enganado. Porque se você pesquisar melhor, você vai ver que essa plataforma não está nem 90% registrada, ok? No site dos aplicativos oficiais que devem ser utilizados para ganhos financeiros. Se você acredita que Diamonimedia não vai te prejudicar, você está muito enganado. O grupo pode te prejudicar bastante. Como o Casimiro já disse, ou seja, como o Louco Financeiro já disse, esperem daqui a 12 ou 3 anos para vocês verem quais são os resultados que vocês vão ter, quais são as consequências que vocês vão ter, ok? E especialista, pessoas que sabem do assunto, já tem falado bastante sobre isso. O Sebastião Afonso também já falou que a Diamonimedia é um aplicativo que não é recomendável. Vários especialistas de finanças já disseram que esse aplicativo está ligado ao esquema de pirâmide financeira. Então, no vídeo que eu havia feito sobre a Diamonimedia, muita gente disse que não, a Diamonimedia não é fraude, que já ganharam dinheiro com a Diamonimedia. E reconheço que, ao falar que ninguém aqui em Angola conseguiu ganhar dinheiro com a Diamonimedia, é mentira, claro. Existem pessoas que ganharam, mas eu até agora não conheço pessoas que já ganharam de verdade dinheiro com a Diamonimedia, ok? E existem pessoas que ganharam, mas não fizeram um saque, que é para depois poderem fazer o saque, ok? Então, eu acredito que a Diamonimedia é um aplicativo, como outros aplicativos que garantem dinheiro fácil. E vocês sabem muito bem que tudo que vem fácil, vai fácil. Vocês podem até ganhar alguma coisa, mas sabem que tudo que vem fácil, vai fácil. E vocês um dia vão lembrar de tudo o que eu já disse, de tudo o que outras pessoas já disseram sobre essa plataforma. Então, vocês precisam estar muito atentos aos golpes financeiros que existem na internet. Eu quero te convidar a participar num evento 100% gratuito, num workshop sobre marca digital, ok? Um workshop 100% gratuito, que vai ocorrer no dia 4, dia 5 de junho. Quero te convidar a participar nesse workshop, ok? Que ocorrerá no Zoom, ok? Mas antes do workshop, faremos algumas lives no Instagram, no meu Instagram. Então, siga já o meu Instagram aqui, ok? Siga já o meu Instagram aqui. Então, você vai participar desse workshop, vai receber muito conteúdo valioso, muito conteúdo mesmo valioso. Esse foi o vídeo, né? Por favor, gostaria que você clica nos links que estão ali na descrição. Clique nos links que estão na descrição. Muito fácil, muito simples. E também participe do meu grupo de Telegram. Tem um grupo onde nós partilhamos vários livros, vários PDFs, vários cursos gratuitos. Então, se você gostou desse vídeo, realmente, deixe seu like, deixe seu inscrever no meu canal. E eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Qual é a tua crítica sobre esse vídeo. E qual é o teu feedback, o que você achou desse vídeo. Então, muito obrigado mais uma vez, família. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. E só quero agradecer a todos vocês que têm entrado aqui no meu canal, que têm se inscrevido no meu canal. Agradeço mesmo bastante. Então, tamo juntos, família. É nóis.